Como é bom sentir de novo este calor Que sai de dentro do meu peito sem rancor Incendei o corpo sem querer queimar Quando tudo que eu quero é te achar Passo nas ruas e procuro alguém Olho as pessoas sem reconhecer Que agora o que importa é apenas O prazer de sentir que amo você Como é gostoso poder te esperar Quem sabe é você no telefone a tocar Seu carro na rua Seu olhar E tenho ciúmes só de pensar Será que o dia o tempo irá consertar Os erros que roubarão de nós A chance de amar Nós podemos começar tudo de novo Esquecer os maus momentos que passamos Meu coração não vive mais sem você Meu amor O mais gostoso poder te esperar Quem sabe é você no telefone a tocar Seu carro na rua 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 E tenho ciúmes só de pensar Será que um dia o tempo irá consertar Os erros que roubaram de novo Os erros que roubaram de nós A chance de amar Como é bom sentir de novo Como é bom sentir de novo este calor Seu carro na rua Seu carro na rua Seu carro na rua